Olá galerinha do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a mãe Juliana da Padilha Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha Compartilhe os nossos vídeos, o meu trabalho da casa da mãe Juliana da Padilha Pessoal, nós estamos aqui na encruzilhada, a encruzilhada de Exu, de Pombogira, do povo de rua Estamos aqui para convidar você que quer fazer um pacto com a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhada Com a Dona Maria Padilha e a Pombogira Rainha do Inferno Será um ritual coletivo, onde várias pessoas vão estar participando deste ritual Que será um pacto com a Pombogira Você que quer fazer aquele pacto para ter sucesso com os homens Você que quer ter sucesso com as mulheres Você que quer ter sucesso na vida amorosa Você que quer trazer aquela pessoa Você que quer trazer aquele amor de volta para o seu caminho Este é o momento Este é o momento de você trazer aquela pessoa de volta para o seu caminho Este ritual será um ritual coletivo, onde várias pessoas vão estar participando Este ritual será feito na encruzilhada, onde nós estamos aqui neste momento, na encruzilhada de Exu Estamos aqui louvando a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhada Louvando essa lebara, pedindo axé, pedindo caminhos abertos já Você que quer participar deste ritual, entre em contato pelo WhatsApp 065-99642-1391 Esse ritual, pessoal, será um ritual onde várias pessoas vão estar participando, lembrando mais uma vez Terá um valor simbólico, onde todas as pessoas vão conseguir participar, tá bom? Esse valor será para a oferenda, para as entregas, para os trabalhos, tá bom? Será como eu disse, né? Você que quer ter sucesso no amor Você que quer ter caminhos abertos Você que quer ter uma vida próspera Faça esse ritual, participe desse ritual conosco, tá bom? Será dia 31 agora, de julho, tá bom? Um ritual onde três lebaras, onde três pombogiras vão estar trabalhando, tá bom, pessoal? Pombogira Rainha das Sete Encruzilhada Maria Padilha das Almas E Pombogira Rainha do Inferno Vamos estar trabalhando com essas três pombogiras Pedindo para essas pombogiras trazer o seu sucesso Trazer o seu amor, trazer a vida amorosa que você quer Ter sucesso na vida amorosa Venha participar conosco deste grande ritual com a Mãe Juliana da Padilha Axé a todos Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha Compartilhe aí com seus amigos o trabalho da nossa casa Ainda não segue a gente também na página, no Facebook Mãe Juliana da Padilha Segue a gente, sempre estamos postando vídeos, os nossos trabalhos da nossa casa Também temos no Instagram, Mãe Juliana da Padilha Segue lá, pessoal, o Axé da Mãe Juliana da Padilha E fico aqui com a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhada Axé da Mãe Juliana da Padilha Ascentei, pessoal, o Axé da Mãe Juliana da Padilha E fico aqui com a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhada